Gafes ao vivo acontecem toda hora no jornalismo esportivo. E sempre quando a gente menos espera. Vira a página e... Ontem... Ontem chegou uma mensagem... Antes da gente começar, já deixa o seu like e se inscreva para não perder nenhuma novidade. O jornalista Cacau Mota questionou a linha do VAR e usou uma régua para analisar o lance. Olha lá, olha o Caco. O que é isso daí, gente? Olha o Caco, nosso professor de geometria aí, ó. Vamos ver, vamos ver. Essa régua é boa, hein? Essa régua é boa, é a cara de acrílico. A linha está errada. Se voltarem o lance, a linha está errada. Eu fiz com a régua aqui na tela. A linha que eles traçaram está numa diagonal em relação à área. Só ver isso. Está errada. O Gabigol está na mesma linha da bola. É só colocar isso. Olha o professor Caco aí. Mas com a régua o professor está falando. A linha da área está reta. E a linha do Gabigol está torta. Foi mal traçada a linha. É um detalhe. Isso comprova que é um detalhe. É um detalhe muito pequeno. Foi mal traçada a linha. É uma polêmica grande. Wagner Villarón também se confundiu. E disse que a torcida estava pegando onde não deve. Todo aquele carinho, daquela recepção no Mambi. O Rogério Sendes contando o Luiz Fabiano. Luzes apagadas. Foi uma grande festa. De repente aquilo em pouco tempo virou. O torcedor começou a pegar no pau. Pegar no pé. É sempre bom a gente pensar bem antes de falar. Porque às vezes pode acontecer isso. Só pra você ver. Ai, obrigada. Ô menina bonita, né, velho? Eu tenho vontade de pegar nada e levar pra casa. E macitaria toda assim. Uma vez o cara no ônibus falou assim. Nossa, uma mulher dessa dá vontade de levar pra casa. Trancar na jaula e dar uma comida no buraquinho. Eu falei, ó, o que que é? Ó, meu Deus, menininho. Dá uma comida pela grade. Pela grade. Meu Deus. Dá uma comida pela grade da jaula. Sérgio Maurício falou essa bizarrice aí antes de entrar no ar. Acabou vazando na transmissão. Os comentaristas tentaram segurar o riso o tempo todo. Que marcador. O judô, que é um esporte sempre dito como esporte dos homens, né? Essa é a Olimpíada das Mulheres. Olimpíada das Mulheres. Segunda medalha aqui do judô. A primeira de bronze e a metade é de ouro. Durante a cobertura das Olimpíadas, a jornalista Isabela Ayame também deixou escapar um palavrão ao vivo. Mas quem não ficou tudo bem foi Novak Djokovic. Foi treinar essa tarde com Andy Murray lá em Tóquio e ficou puto. Outra gafe daquelas foi da Patrícia Poeta, que acabou dando uma bufada ao vivo. Olha, durante as últimas semanas... Milton Leite não estava ouvindo nada, mas todo mundo acabou escutando o que ele disse no ar. Milton Leite, Luiz Ademar. Muito boa noite para os amigos. E eu sei que foram piores momentos e não melhores momentos. Boa noite, Milton. Mas uma gafe absurda aconteceu lá na Fox Sports. O programa já tinha começado e ninguém no estúdio percebeu. Outra gafe gigantesca foi quando o Jean Oddi caiu no famoso gemidão do zap ao vivo. E logo me livrei do assunto, vira a página e... Ontem, ontem chegou uma mensagem do nosso... O Jean Oddi. Do nosso... Até o José se enrolou todo e confundiu o furacão, apelido do Atlético Paranaense, com um furacão de verdade. Eu vi muita gente aqui nas redes sociais perguntando, ó, parece que tem uma ameaça de furacão na região de Barranquilha. Olha, olhando a meteorologia, a indicação é que a gente vai ter um jogo sem nenhum problema. Um jogo com tempo bom, a temperatura na casa dos 23 graus. Talvez a gente tenha ventos mais fortes lá na região de Barranquilha. Na sexta-feira, para amanhã, está tudo ok. E quem conversou com a gente hoje foi o Lúcio Gonçalves. Quem também cometeu uma gafe sem perceber foi Ivan Moré, que sem querer acabou comemorando a morte de Ayrton Senna. Há 18 anos morria o tio do Bruno Senna, né, o maior ídolo do automobilismo brasileiro. Enfim, partiu o coração de todos os brasileiros. E para comemorar essa morte de 18 anos do Ayrton Senna, uma exposição bem bacana aqui na capital paulista, está relembrando os principais momentos da carreira desse campeão. No SBT, Domitila Becker acabou confundindo o nome da emissora. Quinta-feira, uma da tarde, no site do Sport TV, vai ser tensa. O sorteio da Liga dos Campeões é no site do SBT. Errei, vou tomar bronca do seu Silvio, mas tudo bem acontece, né, Nadir? Outro momento que acabou indo ao ar foi o Nivaldo Prieto falando para alguém da produção não gritar com ele. Fox, vai, Grer. Estou aqui com o Scarpa. Não podemos nos enganar, né? Com? É... A gente tem uma vantagem muito boa. Todo mundo sabe que brasileiro tem espírito de quinta série. E quando o Facin Cane falou do Balotelli, seus companheiros de bancada não perdoaram. Ah, mas ele é polêmico e tal? Tudo bem, ele tem um pacote ali que é gigantesco e preocupante. Como assim? Ele tem um pacote que é gigantesco? Não, um pacote... Agora ganhou! Agora ganhou! Agora ganhou! Foi bom! Tchau! Tchau! Você tem que ganhar com ele na série. Sexta-feira é danado, hein, Média? Não, não. Olha, e como o pacote... Ele gosta desses pacotes, né? E como agora ele falou que o pacote é gigantesco, então o Oscar vai de frente. Olha ali, se não, se não, se não, olha ali. Olha para o que entrou. O pacote dele estava tão bom. Que coisinha, hein? Está se soltando, né, Lí? Não, não. E, cara, por onde é que você viu o pacote dele? A gente veio pela mídia, né? Pela mídia, pela mídia, pela mídia. Se entregou, hein? Vazou nude, vazou nude. Não, não. Quem também se confundiu foi esse comentarista do Sport TV, que chamou o Neto Berola de outro nome. Depois ele tirou o segundo volante, o Renato, e colocou o Neto Berola. No duelo entre Borussia Dortmund e Bayern de Munique, Kleber Machado errou o nome dos times. A final da liga volta para o estádio de Wimbledon. 0 a 0, primeiro tempo de confronto alemão entre Borussia e Dortmund. Ele também chamou o Lampard de Lâmpada. Portugal e Inglaterra decidindo nos pênaltis, a vaga da semifinal. Partiu Lamparda. Partiu Lamparda. Lamparda. Defendeu o Ricardo. E em uma das suas gafes mais absurdas, Kleber Machado errou o nome do goleiro Denis. O São Paulo se fecha. Conseguiu a tabela. Denis! Quem também acabou se confundindo ao fazer uma conta de cabeça foi o Roger Flores. Os foram 25 gols, Roger. Faça as contas aí para determinar essa média de gols altíssima aqui em Santa Catarina. 7 a 0 aqui para a Chape. Um grande abraço. O gol troca de passos com muitos clássicos hoje pelo Brasil nos estaduais. 3 gols. 3 gols por partida. 25% da 3. É isso? É isso? Às vezes não é só o jogador que fica nervoso ao entrar em campo. O repórter também pode não saber o que perguntar. E o que você acha que a equipe precisa fazer assim para o time? Muito obrigado. Muito obrigado. Outra gafe daquelas foi quando esse comentarista caiu da cadeira ao vivo. É só site em grama sintética natural. Serão... Opa! Um pequeno desastre aqui. Serão... Opa! Mais um momento inusitado. Foi quando o Tino Marcos apareceu na Record sem querer. O que é isso? Espera um pouquinho. Epa! Epa! Ô, Tino! Opa! Espera um pouquinho que está errado. É... Não, espera um pouquinho. Está errado, chefe. Espera um pouquinho. Eu tomei um negócio ontem à noite. Falaram que o vinho é bom, rapaz. Eu estou enxergando bem, não. Espera só um pouquinho. Muito bem, vamos agora! O que é isso? O que é isso? Não é o Tino Marcos da Globo? O que é? Ele está na frente da nossa câmera? Abre, ele vai ouvir. Tino! Você está na Record. Essa câmera é minha. A da Globo é a da direita. Vaza! Ô, ô, meu! Brincadeira! É! Tino é verdade! O Repo... Nós estamos lá para falar do Felipão lá, diz o quê? E tem duas câmeras. A da esquerda, que ele está, é da Record. A da direita, é da Globo. Ele confundiu. Vaza, meu filho. Estou vazando. Alguém vai falar para ele. Estou vazando. Não faça a cara, não. Você está na Record? Você quer ficar na Record? Você vai ver o que o Shredder vai falar para você. Aqui é balanço, meu amigo. Você é louco, meu. Brincadeira! Olha aí, olha aí. Olha aí, olha aí. Agora o nosso não sabe o que fazer. Avisa que ele está em câmera errada. Avisa, ele está em câmera errada. Olha a câmera. Olha a cara do auxiliar. Luiz Roberto ficou na dúvida se a bola tinha entrado ou não. E também fez uma narração para lá de inusitada. O Matheus dominou do lado direito. Trabalha, traz para a pele esquerda. Levantou! Gol na trave! Gol na trave! Gol na trave! Gol na trave! Gol! E se gostou desse vídeo, deixe o seu like. E se inscreva no DNA Futebol. Te espero no próximo vídeo. E se inscreva no canal. E se inscreva no canal.